E galera, o Na Pista hoje veio cobrir uma coisa muito especial, um dos festivais mais bacanas do mundo, o Festival de Cinema do Rio. Vai ser bom demais. Aproveitando a bandeira da Alemanha que está aqui do meu lado, a gente vai conversar com o diretor do filme Verão em Berlim. Eu acho que às vezes é um pouco difícil entender o humor específico de alemanha em outros países, e eu espero que isso vai funcionar com o summer em Berlim, porque há humor no filme, não só humor, também tragicas, mas há. E eu espero que as pessoas aqui no Brasil possam rir um pouco sobre essa história de vida de hoje em Berlim. É uma história de uma vietnãs 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 que foi vendida por sua família pobre. Ela ainda é uma vizinha, esperando ser vendida por sua primeira cliente. Ela é a nome da Twina Goian, e é a buzz em Hollywood, na indústria, que ela pode ser nominada para o Oscar para o seu papel em este filme. E em um festival grandioso como esse, com certeza tem alguém que não dorme. Durmo pouco, e quando durmo penso em cinema, penso no convidado que está chegando, penso na gala dos filmes que vão acontecer no dia seguinte. Enfim, não durmo, vivo o cinema 24 horas. A gente está aqui, no tapete vermelho do filme Babel, já estão chegando vários famosos, e a gente vai conferir de pertinho. É genial, é maravilhoso. E eu vim, na verdade, por isso, porque ele é um diretor, assim, eu acho que acima do padrão. Eu acho que é uma película que honra a diferença, a diversidade. É uma película sobre a diversidade, mas, finalmente, é uma película que fala de, não das diferenças dos seres humanos, mas do que tão unidos estamos, dos seres humanos, através do dolor. É, e o festival não se resume só às salas de exibição. A gente tem também aqui, ó, uma pelada rolando, com participação, inclusive, de alguns artistas. Oh, bola na trave, não altera o placar, bola na área, sem ninguém pra cabecear, bola na rede pra fazer o gol. Quem não sonhou em ser um jogador de futebol? Agradecer ao pessoal da técnica aí do festival, que brasileiros como nós não arregaram, porque os gringos não vieram. Essa pelada tá marcada pra ser contra os gringos, né? Bom, dizem que camisa não ganha futebol, né? Não ganha uma partida. Eu até concordo, mas em se tratando da amarelinha, acho que os caras, ó... Quem nasce no morro tem que saber jogar bola, né? Estamos aqui em um dos muitos eventos que são realizados na tenda. E justamente nesse evento, Juliana Paz vai apresentar o samba ao diretor que já foi indicado duas vezes ao Oscar, Carlos Saura. Você gosta do samba? Claro, cara, como não me vai gostar, a quem não gosta do samba, né? É uma maravilha, né? Bem!